A paralisação dos caminhoneiros continua em toda a região e no país todo. Vamos ver. Cerca de 150 caminhões estão estacionados no pátio deste posto de combustíveis, às margens da MG 050 em Divinópolis. Apesar do acordo divulgado pelo governo para dar fim à manifestação, os motoristas dizem que o protesto continua. Eles estão mandando aí na televisão, falando que vai ajudar. Isso é só uma manobra política para a gente poder liberar o trânsito. Só que nós vamos continuar de greve porque nós temos que reivindicar os nossos direitos, que não tem condição mais do motorista de caminhão e ver do jeito que está vivendo. Só estão autorizados a passar pela rodovia, ônibus, carros de passeio e caminhões com carga viva ou hospitalar. A proposta do governo federal de congelar o preço do óleo diesel por um mês e reduzir alguns impostos não convenceu a categoria. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, não é para lutar só por nós. Todo mundo depende do combustível, todo mundo depende do caminhão. Eles falaram aí, navio é mais barato, ferrovia é mais barato. Manda uma ferrovia entregar uma mercadoria no SEASA, manda uma ferrovia entregar mercadoria de porta em porta de mercado, ver se entrega. Não entrega. Nesta sexta-feira, a manifestação entra no quinto dia. Para aguentar o período longe de casa, os caminhoneiros montaram um acampamento e até um fogão para cozinhar as refeições. Edmar é de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele trouxe o chimarrão para passar o tempo e ajuda a organizar a rotina dos colegas. Estamos se virando aqui com a ajuda do pessoal da cidade, trazendo alimentação, que de muito pessoal já acabou, muitas coisas tem no caminhão aqui. Estamos se virando, o pessoal está doando, está trazendo alimentação para nós e estamos se virando, fazendo comida nós mesmos aí com o pessoal. A manifestação dos caminhoneiros ganhou o apoio de vários setores. Muita gente tem ido até os pontos de paralisação para levar doações aos motoristas. A Delson é dona de dois varejões em Divinópolis. E apesar de sentir o impacto do protesto, é a favor do movimento. Eu estou aderindo à administração, por quê? Porque nós não aguentamos mais, o país não aguentamos viver isso que está vivendo, entendeu? E essas ofertas que o governo tem feito para as pessoas, é a mesma coisa de chamar os brasileiros de bobo. Porque a situação nossa está tão complicada, se eles não reduzirem esses impostos, o óleo, o povo brasileiro não vai aguentar. A paralisação dos caminhoneiros ganhou o apoio também dos motoristas de vans do transporte escolar em Divinópolis. Vários deles fizeram um buzinaço pelas ruas do centro da cidade. Aqui na região centro-oeste, a manifestação dos caminhoneiros continua em 26 pontos de paralisação em várias rodovias. Na MG 431, os motoristas estão parados em um posto de combustíveis em Itachaiuçu. Na BR 494, há bloqueios em Cláudio e em Itapecerica. Na BR 262, em Igaratinga, Juatuba e Luz. E na BR 381, em Oliveira. A manifestação também acontece em Formiga, Corrego Fundo, Arcos, Bambuí, Moema, São José da Varginha e Martinho Campos. Sem previsão para o fim do protesto, já não há mais combustível na maioria dos postos de Divinópolis. Nos supermercados, algumas mercadorias já sumiram das prateleiras. Nos açougues, as carnes estão acabando e a previsão não é nada animadora. Até então, nós estávamos com problemas localizados na área de perecíveis. Mas nós já recebemos anúncios que, a partir de hoje, não será entregue nenhum tipo de bebida no supermercado. E o principal fornecedor nosso de arroz e feijão também paralisou as entregas devido à falta de produto, que eles não estão recebendo. E até a gente esperava uma resolução mais rápida dessa questão, para que não houvesse um desabastecimento. Mas, a partir de hoje, nós já consideramos que estamos na iminência de um caos no abastecimento das prateleiras do supermercado. Muda o Brasil! Muda o Brasil, senão a coisa vai continuar como está.